O Projeto de Cars trata-se de uma franquia de corrida no ramo dos semi-simuladores e hoje, 3 de junho, foi anunciado o terceiro jogo da franquia. Vamos ver o que de fato foi anunciado. De um tão trailer muito bem produzido, nos foi dado algumas informações importantes de conteúdo. Serão mais de 200 carros entre de rua e de corrida, mais de 140 pistas pelo planeta, capacidade de customização de cada carro com pinturas e peças reais e também as roupas de piloto e novos modos de jogo e uma carreira muito mais interessante. Um símbolo de 24 horas será posto no jogo com uma inteligência artificial aprimorada, nova sonoplastia para melhor imersão com a corrida e os carros. Para o online foi estruturado um modo mais competitivo e comunitário, além também de colocar em desafios para enriquecer o jogo, mas resta ver como serão implementadas de fato essas missões. Uma missão que eu vou fazer aqui, igual eu fiz no Dust 5, é que há compatibilidade com 12K de imagem para os PCs. Então eu vou botar essa parte no mesmo que eu pus no Dust 5, onde lá dizia que o jogo atingia 120 FPS. É aguardar e conferir. Bom, é isso então galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês esperam desse novo jogo da franquia. A quem fala é o Crusher. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado a todo o suporte da cidade do canal. Valeu, falou, fui.